Estamos de volta com o programa Versos e Preces, o último programa de 2018 e eu agradeço a sua companhia, fizemos um belíssimo caminho de arte, de poesia, tanta gente está nos acompanhando e apreciando a nossa programação, por isso eu já desejo que tenha cada um um feliz 2019 e agradeço de modo especial meus confrados missionários redentoristas porque eles nos apoiam em nossa programação, obrigado pela parceria. Um abraço a você de Coronel Fabriciano e toda a região que nos acompanha através da Rádio Educadora AM 1010, também o meu carinho a você ouvinte da Rádio América AM 750, quanta gente, por essa Minas Gerais, por essa Arquidiocese que fica sintonizado na Rádio América e em nosso programa. Fique por dentro do nosso programa também através da página do Facebook, acesse facebook.com barra Dom Vicente Ferreira. Lá você pode rever os poemas, músicas, além de conversar comigo e com a nossa produção. Nós temos um canal no YouTube, procure por versos e preces e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa programação. E trago para você esse singelo presente, a Palavra de Deus, por que não? Presente de Natal, de Ano Novo, é o lançamento da Bíblia Sagrada, tradução oficial da CNBB. Aqui na Arquidiocese nós temos mostrado para você, através de nossos meios de comunicação e nós temos a alegria de ter em nossa Arquidiocese Dom Valmor, o professor Conins, professor Luiz Henrique, que são membros dessa equipe de tradução, veja que é importante para a nossa igreja local de Belo Horizonte. Portanto, a Bíblia da CNBB, você pode adquirir na loja Cristo Rei, telefone 31-327-38703. Um bom presente de Ano Novo, a Palavra de Deus sempre iluminando a nossa vida. Foram dias infelizes o inferno De tormento e terrível solidão Busquei cartomantes e esoterismo Em nenhum encontrei explicação Bati em portas de adivinhos e gurus Fiz correntes, comprei cristais e patoas Foi tudo em vão Perda de tempo Não encontrei A verdadeira paz Foi então que no silêncio do sacrário Quando minha alma Eu também silenciei Eu também silenciei Dentro de mim Dentro de mim Procurei A vida inteira Por caminhos tortuosos Eu vaguei Foram anos E anos De procura Andar andei Mas caminhar não caminhei Esse encontro Esse encontro com Jesus É decisivo Só vou segui-lo Se servir o meu irmão Passar Passar Do receber Ou dar É a maior Virtude Do cristão Foi então Que no silêncio do sacrário Quando minha alma Eu também silenciei Dentro de mim Procurei Felicidade Ao encontrá-la Meu Senhor Eu te encontrei Foi então Que no silêncio do sacrário Quando minha alma Eu também silenciei Dentro de mim Procurei Felicidade Ao encontrá-la Meu Senhor Eu te encontrei Senhor Eu te encontrei Eu te encontrei Amarildo e Delei Pela presença de vocês Desde já Eu desejo um feliz 2019 Nós agradecemos Agradecemos de todo o coração Com muita arte Muita música Muitas apresentações Obrigada Padre Geraldo Coisa bonita É O pessoal é Cobra criada Caprichado né Antes da gente encerrar Eu trago aqui Centelhas do caminho Padre Geraldo Magela da Silva O senhor ainda tem o livro disponível Tem Está lá na loja Na paróquia de Nossa Senhora da Piedade De Piedade dos Gerais Só encontra o livro lá? Encontra Encontra também O CD No colo de Deus Do grupo Operários da Vinha E também O CD Celebrar a Vida Que é do mesmo grupo Padre Geraldo Encerrando o nosso programa Último programa de 2018 Muito feliz com a presença de vocês Sua presença E uma mensagem final para O nosso amigo e amiga que está nos acompanhando Para esse novo ano que se aproxima Que esse ano de 2019 Você que nos acompanha Acompanha o programa Aqui na nossa querida TV Horizonte Possa ser um cristão Que se coloque a caminho Levando ao outro Aquilo que você já recebeu Partilhando Dinamizando a sua comunidade Desejo um ano cheio de bênçãos E de graças A todos vocês Muito obrigado Então Feliz Ano novo Para todos Para todos Também hoje Domingo Celebrando a festa Da Sagrada Família Não se esqueça De reunir a sua família De celebrar com ela Um presente maravilhoso Que Deus te deu A luz da Sagrada Família Jesus Maria E José O último Versos e preces De 2018 Fica por aqui A você Aí de casa Que nos acompanhou Durante esse ano Muito obrigado Em janeiro Vamos voltar Com os melhores momentos Do Versos e preces Feliz ano novo Para você E toda a sua família Em 2019 Estaremos juntos Novamente Aqui na TV Horizonte E nas rádios América E Educadora De Coronel Fabriciano E você Aí de casa A você Agradeço A você Agradeço Pela sua companhia Uma criança Era uma jovem Simples Cheia de sonho E de fé Criada no rigor da cultura Da cidade de Nazaré Foi o Deus Foi o Deus Senhor Maria Que Celebrou A aliança Deus Vem morar Entre nós Fágil Como uma criança Ave Cheia Cheia de Cheia de graça Gabriel Cheia de graça Cheia de graça Foi quem anunciou Essa escolhida De Deus De ti Nascerá o Salvador Foi o Deus Senhor Maria Que Celebou A aliança Deus Vem morar Deus Entre nós Frágil Como uma criança Tão grande Foi o teu Espanto Tão pouca Era a tua Idade Eis Aqui Tua Serva Faça Meu Deus Tua vontade Foi o teu Senhor Maria Que Celebrou A aliança Deus Vem morar Entre nós Frágil Como uma criança Maria Maria É uma ponte Que Depressa Nos leva Ao caminho Companheira Nas Horas Difíceis Contigo Não Estamos Sozinhos Foi O teu Senhor Maria Que Celebra A aliança Deus Vem Morar Entre nós Frágil Como uma criança Foi o teu Senhor Maria Que Celebra O Aliança Deus Vem Morar Entre nós Frágil Como uma Criança Em Amor Mensagem Legenda Adriana Zanotto